Todos fiquem à vontade. Olá, já está começando o segundo dia da audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal sobre o uso do amianto na indústria brasileira. Vamos direto à sala de sessões da primeira turma do STF. Considerada a saúde dos cidadãos em geral. Nós temos uma pauta um pouco sobrecarregada, mas procuraremos aí otimizar o tempo. Chamo para expor o doutor Guilherme Franco Neto, diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde Trabalhador na Secretaria de Vigilância da Saúde. E fala considerada a própria união. Minha sobreposição, porque a automaticidade leva a isso, não é? 31 de agosto. Bem, iniciaremos de uma forma talvez mais prazerosa, ouvindo o gênero feminino. Para falar pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e também pelo Instituto Brasileiro de Crisotila, chamo a doutora Rosemary Ishi Sanay Zamarato. Química, graduada pela Universidade de Mackenzie, São Paulo, pós-graduada no curso de especialização em Engenho de Trabalho, na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, e pós-graduada no curso de especialização em Atribuições Tecnológicas na Universidade de Mackenzie. Com a palavra, sou excelente. Excelentíssimo senhor ministro, bom dia a todos. Agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho a respeito das avaliações ocupacionais e ambientais realizadas. Bom, eu trabalho na área de estudos, pesquisas e monitoramentos relacionados ao amianto há 35 anos. Eu sou membro também da Câmara Ambiental dos Minerais Não Metálicos da CETESB e também faço parte, sou coordenadora do grupo de trabalho desta mesma Câmara referente ao setor do amianto. Vou pontuar também alguns comitês em que trabalhei no passado, como no Comitê de Estudos do Amianto da Fundacentro, com a doutora Irene, e também como membro na elaboração da metodologia sobre avaliação de fibras no ar, atendendo também na elaboração da regulamentação sobre a específica legislação sobre amianto que alterou o anexo 12 da norma regulamentadora NR15. Eu atuo como diretora-presidente da Projeto Contro, é uma empresa voltada à parte de higiene ocupacional, meio ambiente e gestão da qualidade, e nós temos no Brasil o único laboratório que é acreditado pelo Inmetro exatamente para esse tipo de avaliação de fibras no ar. Estas avaliações nós recebemos também, sistematicamente, auditorias do Inmetro, tanto em trabalho de campo como em trabalho de análise propriamente dita. Então, todos os passos estão acompanhados pela equipe do Inmetro para essas auditorias sistemáticas. Também na preocupação que nós temos de mantermos uma qualidade em relação a todos os relatórios e resultados existentes, nós participamos de controles interlaboratoriais com o Instituto de Medicina Ocupacional, no mínimo duas vezes ao ano. E ele nos dá o respaldo de que nós temos a certeza, esse controle interlaboratorial mundial, contemplando todos os pesquisadores e todos os analistas do mundo todo. E aqui, senhor ministro, o objeto da minha apresentação hoje é exatamente mostrar esses resultados das avaliações de fibras no ar ocorridas na cadeia produtiva e das... Desculpe. E das existentes no meio ambiente em geral. O meu trabalho está dividido em duas etapas. Eu fiz a colocação das avaliações ocupacionais, que são referentes aos postos de trabalho e que engloba, através da microscopia ótica de contraste de fase, em toda a cadeia produtiva, indo desde a mineração, transportadora, os fabricantes de telhas e caixas d'água, na revenda, e um estudo específico, exatamente, para nós determinarmos qual seria o nível de exposição no manuseio das telhas e exatamente quando houver uma fragmentação bastante grande desses produtos. E a segunda etapa do meu trabalho diz respeito às avaliações ambientais, que é no meio ambiente em geral, já por uma outra metodologia, usada por microscopia eletrônica de transmissão. Os lugares que nós realizamos foi na cidade de Minasul, próximo à mina de amianto, numa mina desativada de poções e também no entorno das indústrias em algumas cidades. A metodologia, no final, para nós realizarmos estas avaliações nos postos de trabalho, nós realizamos 16 visitas, no mínimo, por semestre, em todas as unidades Fabrice, nas 16 unidades que estão espalhadas pelo Brasil. Isso tudo sempre seguindo a legislação brasileira. Estas visitas, estas programações, não têm aviso prévio. Nós vamos lá, são visitas e avaliações surpresas nas indústrias e sempre nestes trabalhos, nós temos o acompanhamento dos trabalhadores. Os setores, os setores das fábricas que são avaliados, são escolhidos pelos trabalhadores, por técnicos de segurança da empresa e por nós técnicos da Progecontro. A coleta de amostras e a técnica de análise, propriamente dita, é feita por microscopia ótica de contraste de fase e sempre seguindo a metodologia preconizada pela BNT. Um critério muito importante, também estipulado na metodologia, é que nós fazemos a contagem de fibras que tem o comprimento superior a 5 micrometros, um diâmetro inferior a 3 e esta relação comprimento, o diâmetro superior a 1. Esses resultados todos são muito importantes porque nós fazemos sempre, a cada dado, um comparativo entre os limites de tolerância estipulados e adotados pelo acordo tripartite existente e também adotado pela ACGH. Esses limites hoje de zero, uma fibra por centímetro cúbico, que retrata um vigésimo do limite de tolerância estipulado pela legislação. E aqui eu vou já direto aos resultados também, passando aqui por toda a cadeia produtiva, desde a mineração, nos transportes, indo até as indústrias e depois as revendas e até o consumidor final. Aqui os resultados que nós obtivemos nesses últimos cinco anos na mineração, que deu mais ou menos 474 ensaios realizados, eles nos mostram que eles atendem aos limites adotados e preconizados, tanto pelo acordo quanto pela ACGH. Esses dados todos, esses baixos valores, essa tendência de baixos valores, mostram que houve realmente uma participação efetiva de trabalhadores e também investimento das empresas para se conseguir esses resultados baixos. Nas transportadoras. Nas transportadoras também, nesses últimos cinco anos, todas as avaliações que foram realizadas apresentaram valores inferiores aos limites de tolerância adotados. E aqui, senhor ministro, na parte setorial do fibrocimento em todas as unidades, também nos últimos cinco anos, que totalizaram, gostaria até de chamar a atenção, nós realizamos 2.720 análises nesses anos todos e também nós verificamos que os resultados estão abaixo do limite de tolerância, mostrando realmente esse efetivo investimento realizado nas empresas, nos sistemas de proteção coletiva e também o acompanhamento por parte de todos. Na revenda. Na revenda também, nós constatamos muitos valores que são inferiores, a maioria, 100% na verdade dos valores, apresentaram resultados inferiores aos limites de tolerância. E agora aqui um ponto bastante importante, que faz parte de um dos ciclos de vida das telhas antigas. tínhamos uma preocupação em relação ao manuseio de telhas antigas, o que poderia acontecer, o que poderia haver de liberação no manuseio, na troca e instalação, exatamente neste manuseio mesmo, da troca das telhas de cimento amianto. Foi escolhido na base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, o hangar do Zeppelin, exatamente por ser uma construção bastante antiga, datada de 1936, onde nós verificamos, encontramos telhas de 1935 e de 1937. E toda a lateral deste galpão e todo o telhado é coberto com estas telhas de fibrocimento contendo amianto. Aqui eu ilustro algumas fotos em relação às avaliações que foram realizadas no hangar. As avaliações pessoais em solo, também durante a remoção da telha, uma avaliação estacionária dentro do galpão e também na descarga de algumas telhas. Estas operações todas, durante todo este processo de remoção, de descarga, eles foram monitorados. Estas telhas antigas foram levadas para um pátio de uma empresa, também localizada no Rio de Janeiro, em que nós fizemos uma quebra forçada, uma fragmentação bastante acentuada, para que nós conseguíssemos verificar exatamente qual seria o nível de fibras que poderia haver em suspensão no ar. Em todas essas operações, em cada etapa deste trabalho, também todos os envolvidos nele foram monitorados, inclusive na operação manual de coleta, como se fosse também uma quebra e uma disposição possível em caçambas. E aqui, finalmente, na última foto, onde nós fizemos, no pátio da fábrica, evidentemente, uma limpeza através de uma aspiração. O que nós obtivemos? Foram resultados, no total de 190 ensaios, nós conseguimos, em cada etapa, de todos estes envolvidos no trabalho, desde o instalador, até o transporte, e até nas operações de quebra e deste acondicionamento em big bags, nós fizemos os levantamentos e todos os resultados também apresentaram valores inferiores ao limite de tolerância. O que aconteceria com telhas novas? Essa foi uma outra dúvida. Em 2010, nós fizemos, nós tínhamos feito também um estudo, um levantamento relacionado ao que poderia haver de liberação de fibras numa quebra de telhas novas. Também o mesmo tipo de trabalho realizados no hangar, nós fizemos com as telhas novas. Fizemos uma quebra forçada, bastante grande, acentuada, até a formação de cargos e este transporte, através de pás inchadas, com o trabalhador fazendo este acondicionamento. Então, todos estes pontos também foram monitorados. Também os resultados neste ensaio apresentaram valores inferiores ao limite de tolerância. Aqui eu gostaria de colocar, talvez, a razão desta pouca liberação. O fibrocimento, a telha e as caixas d'água são compostos feitos por 90% de cimento, o amianto entra com uma matéria-prima com cerca de 8% e também a celulose, que seria a reciclagem do jornal. Esta, aqui eu fiz, eu tomei o cuidado de transcrever o texto de dois pesquisadores, doutor Pedro Quiojara, da USP, e a doutora Miriam, do IPT, num trabalho mais recente. O quimismo do amianto é muito similar ao quimismo do cimento. Então, existe uma ancoragem bastante forte entre a fibra de amianto com o cimento. Na reação de hidratação do cimento, há formação de monocristais que fazem uma aderência bastante forte com as fibras, as fibrilas de amianto. Então, elas ficam encapsuladas nessa matriz do cimento, endurecido, e eles são materiais não friáveis. Eles são bastante duros e esta é a razão muito provável desta pouca liberação de fibras no ar. A transcrição está aqui nos slides. Eu não vou ler em função do tempo. E o que nós pudemos concluir nesta avaliação ocupacional é que nós tivemos aqui uma legislação, esta melhoria contínua que tivemos, que pudemos observar em toda a cadeia produtiva é pela existência de haver uma legislação específica dos investimentos em tecnologia de processo e também nessa governança que teve entre todos e que todos controlam todos. Partindo agora para a área da avaliação ambiental que foi realizado em todas as áreas industriais, fora das áreas industriais e comerciais por metodologia de microscopia eletrônica de transmissão. Próximo à mina de Canabrava, na cidade de Minasul, também os resultados obtidos nesses últimos 20 anos deram resultados bastante baixos. Tivemos aqui, verificamos até uma oscilação, apesar de baixos, uma oscilação de 91 a 95 que se deveu também a mudanças de processos e melhorias no contexto da mineração. Na mina desativada de poções, uma outra questão que poderia haver uma liberação de fibras nas cidades e nas vilas vizinhas. Fizemos em diversos pontos localizados, inclusive próximo à cava principal da mina e o único resultado obtivo bastante baixo foi na cava principal de 0,00066 fibras por centímetro cúbico. Também realizamos ensaios em diversos estados brasileiros entre Goiás, Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo e também nós obtivemos resultados muito baixos até inferiores aos diversos estudos internacionais realizados nos diversos países. Aqui, o que é bastante interessante é que mesmo nos países que proibiram o amianto como Alemanha, Austrália, Inglaterra e Polônia, eles continuam apresentando uma certa concentração de fibras. E agora, na conclusão final, os resultados que nós obtivemos, eles demonstram que as concentrações ambientais nos diversos países são comparados e os nossos resultados brasileiros deram até inferiores aos das pesquisas internacionais. essas pesquisas todas, esta melhoria contínua, com certeza, demonstra, então, esses baixos valores e nós pudemos afirmar, então, nós sempre teremos a presença de amianto tanto no ar quanto na água e no solo, porque ele existe livre na natureza, ele existe afloramentos naturais em grandes extensões, então, sempre teremos o nível de concentração de filas, nunca teremos uma exposição zero absoluta. Era essa a mensagem. Muito obrigada. Agradeço a participação da doutora Rosemary e convido para a exposição o secretário municipal de saúde do estado de São Paulo e professor da faculdade de ciência da Santa Casa do mencionado estado, doutor Jefferson Benedito Pires de Freito, perdão, poderia só fazer uma pequena pergunta. nosso subprocurador da república, doutor Guise, uma palavra. Não, é que a ilustre expositora, que eu suponho, talvez possa esclarecer, se ela é contratada pela indústria de amianto para fazer esses trabalhos, essas pesquisas, é uma dúvida. e também se, como dois outros aspectos que eu gostaria que precisassem ser abordados, é que na semana passada o doutor Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira, que é o coordenador geral de monitoramento de benefícios por incapacidade do Ministério da Previdência Social, ele colocou que a atividade tanto na indústria, enfim, ela é altamente carcinogênica, tanto que ela propicia aos seus trabalhadores a aposentadoria em 20 anos, ou seja, uma proporção de 1,75 por cada dia, ou seja, cada 10 anos equivalem a 17 anos e meio, cada 30 dias equivalem a 52 dias e meio. E isso, me parece que conflita muito com o que trouxe a expositora. Então, eu gostaria que ela dissesse alguma coisa, inclusive, sobre a razão pela qual a indústria de cimento, o comércio do fibrocimento e as transportadoras de fibrocimento entraram na justiça pedindo a proibição da informação de dados relativos solicitados pelo Ministério da Saúde com relação à contaminação dos trabalhadores nessas atividades. Então, essas questões eu acho que precisam ser esclarecidas porque me parece que a transparência aqui é fundamental. Obrigado. sem dúvida e devemos ouvir os diversos segmentos que atuam no setor e que, portanto, contam com informações visando um pronunciamento seguro no julgamento da ação ou das ações pelo Supremo. com a palavra da expositora. Vou responder a sua primeira pergunta. Eu sou uma empresa prestadora de serviços. Tenho, de fato, contratos com empresas tanto da cadeia produtiva quanto como a Petrobras, a Tractibel Energia porque o meu trabalho específico é voltado à área de higiene ocupacional, meio ambiente e gestão da qualidade. A preocupação dos trabalhadores à solicitação de serviços é que eu tenho o laboratório acreditado e tenho também estágios que foram realizados na França junto ao laboratório acreditados e também junto aos pesquisadores do Canadá. Quanto à sua segunda pergunta, eu acho que deveria ser dirigido a outras pessoas porque o meu trabalho específico é relacionado exatamente aos levantamentos obtidos. Eu faço o relatório técnico do que nós obtivemos em todos os trabalhos. Em relação a trabalhadores que fizeram algum, que tiveram alguma aposentadoria precoce, realmente eu não sabia responder. Bem, esclarecido. com a palavra agora o doutor Jefferson Benedito Pires de Freitas já anunciado. bom dia vossa excelência um prazer estar aqui muita honra só uma correção eu sou médico da Secretaria Municipal de Saúde não secretário sou professor na Santa Casa e a minha atuação aqui é como médico epidemiologista e do trabalho bom, eu gostaria de falar a princípio repetir o que já foi dito por outros colegas aqui que dizeram que todas as fibras de amianto seja aquisotila sejam fibólios são cancerígenas para o homem assim classificadas pelo IARC bom, uma pergunta não só para isso mas é importante quantas doenças ou doentes temos no Brasil quais são as nossas fontes de dados bom, tem um histórico aqui, eu tentei pegar os históricos de casos descritos de doenças relacionadas ao asbesto no Brasil porque aqui no Brasil a gente está muito ainda vinculado a notificação de doenças relacionadas ao trabalho quando elas estão feitas são feitas comunicações de trabalho então pega apenas o mercado formal deixando de lado muitos trabalhadores estão no mercado informal e outras categorias como trabalhadores autônomos trabalhadores de cooperativa de qualquer forma os dados que nós temos para doenças relacionadas ao asbesto estão nesse gráfico que mostra que o primeiro caso foi descrito em 1956 em Minas Gerais por funcionários do departamento mineral são seis casos de silicose passou-se 20 anos para ter um novo caso descrito na literatura que foi pelo doutor Jogo Pupo Nogueira na faculdade de saúde pública e em 85 a 90 nós tivemos mais alguns casos tivemos o caso de mesotelioma descrito câncer de pulmão e asbestose e doença pleural na região de Leme onde a gente tinha muitas fábricas de cimento amianto posteriormente em 1990 a 2000 tivemos mais outro relato de casos três casos de mesotelioma pelo colega Capitani de Campinas e o primeiro trabalho lá no Rio de Janeiro que descreveu casos de asbestose e doença pleural em trabalhadores da indústria têxtil entre 90 e 2000 a gente vê uma proliferação de trabalhos e a criação da breia que temos aqui um representante que vai falar posteriormente que foi em 1995 bom isso aqui são dois slides que são importantes esse é um estudo feito no hospital terciário em São Paulo no INCOR que foi um levantamento de 17 casos de mesotelioma maligno de pleura e que se observou que em 35% dos prontuários você não tinha a ocupação do trabalho a ocupação do paciente que teve aquele mesotelioma um outro trabalho feito no Rio de Janeiro mostrou que um levantamento de 79 a 2 mil levantou-se 73 prontuários e se observou que 85% deles não havia informações sobre a ocupação daquele paciente a gente sabe que 80% dos casos de mesotelioma cerca de 80% está relacionado ou ocupacionalmente ou para ocupacionalmente ou ambientalmente relacionado ao amianto bom, aqui os dados que nós temos quais são os dados que nós temos da previdência que nós temos bom, nós temos dois tipos de dados temos o Ministério da Previdência Social que é a comunicação de trabalho e o Ministério da Saúde essas quatro informações que nós podemos tentar procurar casos o sistema de informações de agravos de notificação o SINAM o registro de câncer de base populacional se assim quisermos saber caso de mesotelioma câncer de pulmão sistema de informações hospitalares são casos de internação e o sistema de informações de mortalidade do SINAM a Previdência Social já foi abordada aqui eu não vou repetir apenas mostrar bom, aqui não chega a ponteira apenas mostrar que dessas doenças por exemplo J61 é asbestose doença tipicamente profissional nós observamos que a maioria dos segurados da Previdência receberam auxílio doença previdenciário ou seja, não foi feita a relação com a doença uma vez que o previdenciário é para a doença comum e o acidentário para doenças relacionadas ao trabalho ou o acidente de trabalho mostrando aqui também uma subnotificação em questões de morbidade casos que estudam doenças nós temos aqui um gráfico mostrando casos de mesotelioma e de câncer de pleura dois SIDS nós vemos que há uma queda no SIDS 38.4 que é câncer de pleura e nós temos de morbidade ali mesotelioma abaixo eu vou voltar isso a seguir dados do SINAM bom, isso é um dado importante nós tivemos a reportaria 777 que nomeou 11 agravos que deveriam ser notificados compulsoriamente como doença relacionada ao trabalho entre elas as pneumoconiosas e o câncer ocupacional o que acontece é que a gente ainda não tem dados ainda suficientemente grandes para poder mostrar porque a gente tem muita subnotificação por quê? por que é importante notificar? porque está escrito ali os acidentes e doenças são evitáveis são passíveis de prevenção e o motivo é você conhecer até para você dar visibilidade àquilo então os dados do Sinanete no estado de São Paulo no período de 2005 a agosto de 2012 mostra que nós tivemos 1.043 notificações de doenças relacionadas ao asbesto sendo 921 casos de doença preoral 120 de asbestose e dois casos de mesotelioma esses casos de mesotelioma foram informados na ficha de pneumoconiose o que chama atenção é que esse número grande de casos se deu mais por uma ação do Ministério Público do Trabalho de Campinas junto com o Sereste que obrigou que as empresas que tinham casos na justiça de doenças relacionadas ao asbesto emitissem a CATE e uma vez emitida a CATE essa CATE foi encaminhada para o Sereste de Campinas que providenciou a notificação pelo Sinan por isso que nós temos esse número de casos muito alto inclusive de doença preoral bom uma coisa que é importante aqui está um pouquinho o medicalismo mas eu vou traduzir muito se diz que doença que placa preoral espessamento preoral é apenas um marcador de exposição ao asbesto isso não é verdade porque nós temos um trabalho que nós mostramos que trabalhadores que tem placa preoral tem comprometimento na sua função pulmonar e tem queixa de dispineia portanto ela é uma doença tanto é que ela está no CID-10 J92 questão de mortalidade mortalidade nós temos aqui 977 casos que foram notificados de 96 a 2000 2010 desculpa e a gente vê que o estado de São Paulo é o que tem o maior número de casos é claro porque é um estado mais que tem o maior número de empresas que tem o maior número de trabalhadores expostos seguidos de Rio de Janeiro Minas Gerais e Rio Grande do Sul mas o que eu queria mostrar bom aqui é um mapa que mostra que vocês estão vendo que o mapa da esquerda é o mapa de casos e o mapa da direita é onde estão as empresas mostrando uma correlação muito bastante similar entre casos e onde tem as empresas mas o que eu queria mostrar temos aqui mostrando esse aumento esse dobro de 40 casos para quase 90 no caso isso aqui é a base do sim mas o que eu acho que talvez o mais importante mostrar é esse gráfico porque há alguns meses atrás se interpelou um colega um pesquisador por ele ter usado o CID-38.4 de mesotelioma os senhores estão vendo que até 1995 não havia CID-10 era o CID-9 e o CID-9 colocava a mesotelioma de pleura nesse grupo de cânceres a partir de 1996 o Brasil passou a adotar o CID-10 e como o CID-10 tinha um CID-10 para o mesotelioma então vocês estão vendo ali que tem uma queda muito grande de C-138 para C-45 e também a gente vê que o C-138 também continua subindo então o que que pode o que que mostra essa curva será que antes de 1996 não havia caso do mesotelioma e será e se tinha caso do mesotelioma o que justifica essa queda tratamento a gente sabe que o mesotelioma é uma doença incurável prognóstico muito sombrio 12 meses de sobrevida então é o mais plausível para nós e para quem trabalha com epidemiologia é você acreditar e você a plausibilidade daqueles casos do C-38 é que representa realmente a realidade é claro que tem muitos casos ali que pode que não são mesotelioma mas o que nos mostra mostra que isso tem muita relação com o observado bom uma coisa importante é vigilância nós sempre estamos reclamando nós não temos dados no Brasil nós não temos número de casos não temos que nós não notificamos porque nós não temos instrumentos de notificar onde estão os trabalhadores expostos onde estão os trabalhadores que foram expostos alguns anos atrás então o fato do banimento do amianto se ele se ele se efetivar por exemplo o estado de São Paulo e por consequente todo o território nacional vai trazer ao pessoal da saúde a nós da saúde não é para negligenciar porque nós vamos ter que seguir esses trabalhadores porque daqui 20, 30 anos ao aparecer uma neoplasia será que ela tinha relação com essa doença ou não tinha nós ficamos é o que a gente está perguntando hoje então essa portaria do ministério do ministério do trabalho desculpa do ministério da saúde é fundamental é a obrigação das empresas que usaram ou utilizam aqueles estados que ainda não foram banidos o amianto mandar o cadastro para o SUS para a gente poder ter base de dados isso não pode essa portaria ela teve ações contra ela para nós um verdadeiro absurdo bom eu não vou me alongar queria só encerrar aqui com a manifestação da Abrasco que foi enviada ao ministério Abrasco é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva então eu vou ler três lâminas aqui para encerrar Abrasco Associação Brasileira de Saúde Coletiva é uma entidade científica que congrega mais de 70 instituições de ensino e pesquisa no âmbito de saúde pública e cerca de 7 mil associados docentes pesquisadores e sanitaristas de todo o país é signatária da declaração de posicionamento do comitê de políticas conjuntas das sociedades de epidemiologia sobre o amianto a Abrasco defende o banimento da extração comercialização e uso do amianto no Brasil e apoia as entidades científicas e os movimentos sociais que lutam por sua proibição em âmbito mundial as evidências acumuladas ao longo de muitas décadas são inequívocas quanto ao seu efeito nocivo a saúde dos trabalhadores e da população especialmente na ocorrência de câncer de pulmão e outras doenças graves a Abrasco desculpa consideramos inconsequentes os argumentos que advogam o uso seguro do amianto e a necessidade de produção de novas evidências científicas alertamos que o princípio da precaução e a defesa da saúde pública devem ser utilizados em favor do banimento do amianto em todo o território nacional nosso país não deve ser refém de interesses mesquinhos de poderosos grupos econômicos mobilizados para uma acumulação de virtuosos ganhos de capital que promove doença sofrimento e morte de trabalhadores e cidadãos saúde e desenvolvimento e o Brasil a sétima economia mais rica do planeta precisa utilizar a excelência científica do conhecimento disponível em favor da cidadania e do bem estar da nossa população a audiência pública em curso no STF é uma oportunidade ímpar para que a indústria do amianto e os grupos econômicos que apoiam seus interesses expressem sua responsabilidade social e posicionem globalmente nosso país como um defensor da saúde e dos direitos humanos e não como um dilapidador da saúde de sua população então senhor ministro e presentes essa foi a manifestação da Brasco e eu gostaria de encerrar aqui a minha participação muito bem doutor Guise alguma colocação agradeço a exposição feita pelo doutor Jefferson Benedito Pires de Freitas e convido para a exposição doutor Milton do Nascimento que falará pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e também pelo Instituto Brasileiro de Crisotila médico pela Faculdade de Medicina de Botucatu Unesp e com residência em Medicina Legal e do Trabalho pela Faculdade também de Medicina de Botucatu e no Serviço de Medicina Industrial do SESI e especialista em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo com a palavra um bom dia excelentíssimo ministro bom dia senhores eu agradeço a oportunidade por estar nessa casa a nossa Suprema Corte para poder dar a minha contribuição baseada em dados científicos a respeito dessa discussão que se desenvolve e que está aí pendente de uma decisão do Supremo sobre a utilização do amianto no nosso país eu preparei uma exposição de modo a abordar três assuntos principais ou três pontos principais inicialmente para dizer e falar da questão da presença contínua em razão de afloramentos naturais do mineral na nossa atmosfera e reforçando aquilo que já foi dito eu não vou me estender muito porque o tempo é curto mas para dizer que banido ou não sempre respiraremos as fibras de amianto o segundo ponto que eu quero deixar colocado é que há vários estudos científicos que serão mostrados aqui mostrando que os materiais de fibra e cimento não representam preocupação para a população em razão de eventual desprendimento que pudesse haver de suas fibras para a atmosfera respiradas dentro e fora das casas o terceiro ponto que entendo importante e que tem sido objeto de várias discussões neste plenário é para demonstrar que a propalada epidemia que se fala o crescimento de doenças relacionadas ao amianto sobretudo o mesotelioma se baseia em numa base de dados imprecisa e conforme acabou de ser demonstrado aqui na última exposição pouco consistente do Ministério da Saúde além desses três pontos principais eu quero utilizar do meu tempo para poder fazer uma etapa de esclarecimentos e uma outra etapa para mostrar o tratamento diferenciado que se dá ao amianto em relação a diversas outras substâncias e sobretudo em relação a sílica bom colocado o objetivo da minha fala eu vou ser vou passar essas situações que se colocaram já sobre a presença do amianto na natureza e só vou reforçar estudos que governo alemão governo austríaco e inclusive governo brasileiro através de pesquisadores de universidades e de institutos técnicos já tem demonstrado que a presença de coberturas com fibro cimento contribui de forma igual as coberturas com telhas cerâmicas e em concentrações iguais a áreas onde não há o trabalho ou manipulação de amianto isso na Europa e demonstrado também já em apresentação anterior de hoje aqui também no Brasil eu vou me reportar em duas oportunidades a um documento do ano 2000 da Organização Mundial de Saúde que trata num guia de qualidade do ar relativamente aos asbestos onde esse guia deixa muito claro que o uso uma das principais formas de uso do amianto é o cimento amianto e nesse caso a liberação de fibras por um mecanismo também já explicado hoje aqui nesse plenário essas fibras estão presas à matriz cimentícia e esses produtos então não constituem problema para a qualidade do ar interno bom esse estudo foi confirmado pelo Instituto de Pesquisa Tecnológica da Universidade de São Paulo também já referido aqui mostrando que não há nenhuma liberação de fibras ou pouca liberação de fibras ao longo do uso das telhas de fibra de cimento colocadas essas questões ambientais eu queria colocar a atenção dos senhores presentes do senhor ministro o seguinte em 1989 a EPA fez uma propositura de banimento do amianto nos Estados Unidos e a Suprema Corte reverteu essa situação passados 14 15 anos a EPA convidou especialistas de vários pontos do mundo todos eles com grande experiência no assunto amianto para rediscutir a posição em 2003 em Oakland o workshop concluiu entre várias outras coisas algumas que eu acho importante trazer o conhecimento dessa Suprema Corte uma delas é que não se atribui potência carcinogênica a fibras menores do que 5 micra ou 5 microns mas 5 microns e que para mesotelioma a crocidolita que é um anfibólio tem potência 500 vezes superior a da crisotila isso para dizer o seguinte essas duas conclusões desse trabalho mostram primeiro que nem todas as fibras de crisotila tem que ser tratadas a igualdade e a segundo que é vou usar um termo que já se usou nesse plenário que é uma falácia dizer que os amiantos são todos iguais em relação a carcinogenesidade essa conclusão da EPA ela também foi em 2004 ratificada pela organização de saúde através do seu órgão relacionado a pesquisa de câncer que é o IARC então em 2004 também nesse sentido a organização mundial de saúde se manifestou para deixar claro a manifesta potencialidade 500 vezes maior dos anfibólios em relação a crisotila para efeito de desenvolvimento de mesotelioma também nesse workshop uma das conclusões ratificando conhecimento já de outros eventos científicos ficou claro que todos nós temos fibras de amianto no pulmão e de todos os tipos e que essa presença não significa desenvolvimento de doenças em 1997 o consenso de EUSINC deixou muito claro que toda a população tem em média até 100 mil fibras de amianto por grama de pulmão seco independente da atividade que tem se esse número é ultrapassado aí se fala em exposição ocupacional não controlada e que para a crisotila que sempre ou muitas vezes se acompanha de um anfibólica que é a tremolita tanto o mesotelioma quanto a asbestose requerem alta carga de exposição para serem desenvolvidas bom eu vou fazer referência senhor ministro a um dado muito importante que esse gráfico do CDC que é o centro de controle de doenças do governo americano um órgão de extrema confiabilidade no mundo científico que inclusive acessora a organização mundial de saúde eles publicaram em 2009 um trabalho que eu estou trazendo para fazer a contraposição a um outro gráfico que demonstrou o crescimento do uso e o consequente crescimento de mesotelioma no Reino Unido só que essa exposição falando do Reino Unido não se acompanhou de uma informação de como é que o Reino Unido utilizou o amianto e quais eram os limites observados de exposição para aquela quantidade aumentada de utilização essa agência porque é prima por um desenvolvimento de um trabalho com base científica muito sedimentada mostra que a partir dos anos 80 o que começou a acontecer nos Estados Unidos os limites de tolerância vieram de 12 para 5 e ao final chegando até 0,1 fibra no entorno de 2000 para 2005 e em razão dessa situação desses controles o que se observou diferente do que se verificou no trabalho demonstrado aqui no Reino Unido os a mortalidade por mesotelioma começou a decrescer conforme esse trabalho de Weill de 2006 e continua sendo projetado como decrescente nos Estados Unidos diferentemente dessa propalada epidemia que se fala na Europa quer dizer esses dados excelência eu mostro eles são trazidos aqui para mostrar para essa corte a seguinte situação a exemplo dos Estados Unidos o Brasil vem trabalhando sob baixas doses de exposição desde a década de 80 em consequência disso na mesma linha de decréscimo que há lá nós não temos dados aqui não obstante a imprecisão e a pouca consistência dos dados do Ministério da Saúde nós não temos a epidemia de mesotelioma que se propala e a gente faz uma pergunta hoje o amianto está no ano na década de 2010 ele está numa produção no Brasil iniciada em torno dos anos 40 de mais de 70 anos e tomando-se em média o tempo de latência para a instalação do mesotelioma de 35 anos a gente tem que perguntar cadê a epidemia dos anos 70 ou 75 e cadê a epidemia dos anos 2000 e 2010 bom foram a gente não tem encontrado respostas nas publicações científicas nesse sentido nessa linha de se falar de periculosidade de agressividade dos trabalhos o governo americano tem uma outra preocupação ele tem uma agência específica que cuida dos riscos de substâncias perigosas e vou tomar aqui por empréstimo uma fala da higienista doutora Irene que se manifestou na primeira audiência da sexta-feira última onde ela mostra que as nossas autoridades pouco se preocupam com substâncias que efetivamente são de maior risco como a situação dita do arsênio do chumbo do mercúrio e há uma preocupação muito grande em se falar do amianto em especial o crisotila e essa agência num ranqueamento que faz de substâncias ela mostra que em 2011 que é a última publicação senhor ministro a crisotila está em centésimo décimo nono lugar portanto há tantas outras substâncias anteriores que não tem sido cuidadas e não tem sido objeto de preocupação do nosso governo então fica assim uma dúvida de o porquê a crisotila bom em relação às colocações das alegadas doenças eu vou repetir o que a gente já falou a pouca consistência e a imprecisão da base de dados do ministério da saúde e foi colocado e hoje repetido de alguma forma aqui na última audiência um trabalho que na verdade é o único trabalho que fala em número expressivo porque os demais sempre mostraram pequenos números de incidência de mesotelioma esse trabalho abordando o mesotelioma no Rio de Janeiro no período de 1980 a 2003 e felizmente o expositor que me antecedeu já me facilitou o trabalho ao mostrar que os dados são muito imprecisos a própria colocação dele e além de imprecisos a gente tem aqui que reafirmar o seguinte não há de se confiar não se pode tomar como uma verdade absoluta um trabalho onde todos os tumores de pleura são chamados de mesotelioma porque a pleura é uma é uma estrutura do nosso organismo que é sede de diversos outros tipos de tumores sejam primários ou sejam o que a gente chama de metastáticos e o mais estranho é que um outro trabalho também já citado na exposição de hoje aqui esse outro estudo trabalhando uma população praticamente igual quer dizer desde 1979 a 2000 de autores hoje vinculados à Universidade de São Paulo e o NIOSH a NIOSH que é uma outra instituição governamental americana não governamental mas bastante de bastante credibilidade mostra que dos 217 atestados de óbitos onde se anotou a causa-morte com o mesotelioma quando estudados os prontuários médicos e revisitados as famílias desses pacientes apenas 83 eram efetivamente possíveis de serem atribuídos a causa-morte como mesotelioma o que demonstra que nesses 2414 certamente há uma superestimação de números bom ainda a reforçar essa pouca consistência dos dados da base de dados do Ministério da Saúde esse trabalho de que a gente está fazendo referência e foi apresentada na última na última fala ele mostra que havia uma incidência de um para um quer dizer para cada homem havia acometimento de uma mulher o que contradiz a literatura médica vigente e em razão certamente porque tomaram todos os acometimentos de pleura como se mesotelioma fosse mas ainda assim excelência é importante saber que mesmo se considerando que todos fossem mesotelioma o que esse trabalho mostra é que se fosse fato ainda assim não haveria excesso de morte em relação a esperado para a população e esse gráfico mostra que os casos de óbito estão abaixo da linha 1 que seria a mortalidade estandartizada para essa população bom mais uma vez a Organização Mundial de Saúde se manifesta nesse sentido para mostrar o seguinte que na população em geral os riscos de mesotelioma e câncer de pulmão atribuíveis ao amianto não podem ser quantificados de forma confiável e provavelmente são indetectavelmente baixos essa outra lâmina eu estou trazendo porque tem se ouvido muito aqui a informação de que não há limite seguro para a utilização do amianto e sempre que há essa fala se imputa essa fala a Organização Mundial de Saúde e a Organização Mundial de Saúde não diz isso a Organização Mundial de Saúde tem uma instituição que elaborou a critéria 203 é um manual de utilização do crisotila aqui e nesse nesse critério 203 a conclusão que ela deixa é que não há limite identificado o que é muito diferente de dizer que não há limite seguro e por que não há limite identificado porque não é possível se fazer experiências em humanos para se detectar esse ou aquele nível de exposição que pudesse desenvolver um câncer primeiro porque é proibido o experimento em anima nobre e segundo que o desenvolvimento de câncer demanda um grande tempo a não ser os cânceres de sangue o que inviabilizaria qualquer estudo que procurasse obter um limite dessa natureza por isso é chamado não identificado e em nenhum momento ela diz que não há limite seguro terminados esses três pontos eu gostaria agora de adentrar aos outros dois que eu chamei um de esclarecimentos e o outro de falar da situação de tratamento diferenciado tem-se ouvido aqui perguntas inclusive essa pergunta se repetiu hoje além de até sobre uma forma velada de acusação às empresas no sentido de que elas deixam de informar o Ministério da Saúde sobre isso bom historiando e rapidamente eu vou tentar fazer isso houve uma primeira uma publicação de uma portaria onde em respeito a lei 9055 que rege a utilização do amianto essa portaria impunha obrigação de todas as empresas que trabalhassem com o amianto e as fibras substitutivas para que eles comunicassem ao SUS quais seus trabalhadores bom essa portaria sequer chegou a entrar em vigor ou antes ainda que seus efeitos se fizessem ela foi de forma sem qualquer explicação revogada e o que é muito importante senhor ministro nessa revogação ela excluiu os trabalhadores expostos as fibras artificiais de que tratava uma disposição efetiva da lei 9055 e mostrando-se ilegal primeiro porque não atendeu a lei 9055 e mais do que isso ela deixou de levar em consideração o que a própria organização mundial de saúde fala como resultado de um workshop do encontro no IARC em 2006 onde diz claramente que as fibras substitutivas principalmente aquelas preconizadas para uso no Brasil que é polipropileno ou polietileno ou polivinual são de risco indeterminado se são de risco indeterminado não poderia essa portaria ter excluído esse pessoal de monitoramento afinal eles sempre falam no princípio da precaução e o princípio da precaução ele se aplica exatamente aquelas substâncias que nós desconhecemos a sua atividade porque aquelas que já se conhecem não é princípio da precaução é princípio do controle bom e mais do que isso essa portaria 1851 incluiu uma situação que era do pessoal de revenda que não tinha previsão na lei maior que é a lei 9055 bom esse já era um dado que foi bastante suficiente para que o superior tribunal de justiça cumprisse o seu papel aplicasse a lei e declarasse ilegal essa portaria tanto que assim o fez em preliminar bom mas não é só isso essa portaria ela não tem a fundamentação técnica porque ela exige um diagnóstico com base em técnica que é a própria OIT diz que não serve para diagnóstico o raio-x na forma como preconizado lá na técnica a OIT diz que é um raio-x para fazer com que o mundo inteiro interprete e classifique da mesma forma e esses resultados de interpretação se prestam para estudos epidemiológicos de triagem não de diagnóstico portanto o Ministério da Saúde queria um diagnóstico em cima de uma ferramenta que não serve para diagnóstico e mais que isso desrespeitou o direito do cidadão porque quer que as empresas informem dados que as empresas só podem dar se o trabalhador ou o ex-trabalhador concordar e ela não colocou isso sobre então por essa razão eu espero até ter esclarecido algumas coisas porque que a legislação enfim porque que foi derrubada essa lei eu espero colocar por último a questão das comunicações de acidente do trabalho essas comunicações de acidente do trabalho tem sido trazidas aqui de uma forma que como se fosse uma verdade absoluta a comunicação de acidente do trabalho é um instrumento é uma ferramenta disposta em lei da previdência social desculpe mas se eu puder ter um minuto só eu gostaria pois não porque a previdência social é que diz quando se emite no caso de ex-trabalhador não é primeiro alçada das empresas mas ainda assim e ainda que fosse o que que acontece é uma ferramenta onde deve ser nas suspeitas inclusive e o que acontece as empresas emitiram cates por suspeita e o ministério público do trabalho assim como outros expositores sem que cumprisse uma outra etapa que é da previdência social fazer a confirmação da doença que faz parte da sua obrigação e estabelecer o nexo eles tomam como verdade esse número quer dizer se declara se faz um macate de uma suspeita e eles tomam isso como definitivo então a gente sabe que essa base de dados não como apresentado não reporta a realidade e por último isso foi ainda utilizado para dizer o seguinte que os anos 80 deixaram de existir anos 80 senhor ministro é uma etapa não é uma data quer dizer é uma etapa onde as melhorias foram implementadas e continuaram sendo melhoradas então é possível sim que tenha alguém com algum comprometimento em 80 81 mas sobretudo são suspeitas não tão confirmadas e por último para encerrar eu gostaria só de colocar aqui entre as substâncias que foram colocadas de tratamento diferenciado é a sílica que é classificada pelo IARC como carcinogênico no mesmo grupo do amianto é uma é uma substância que leva a um processo de fibrose pulmonar igual pode levar o amianto só que acomete um número muito maior de pessoas porque tem muito mais gente exposta e o número de expostos de silicóticos é muito maior do que os doentes do asbestos e no entanto se preconiza a Fundacentro tem um programa que é de erradicação da silicose enquanto propõe o banimento do amianto porque e essa a gente faz então uma pergunta qual a razão se todos tem o mesmo potencial então a gente entende que é um tratamento de diferença eu agradeço e me desculpo pela extrapolação do tempo eu imagino doutor Guiz silência eu gostaria só de porque a preocupação do Ministério Público nesse caso é a necessidade de que a população em geral tenha um conhecimento e um acesso e uma possibilidade de uma análise transparente das informações que tratam do assunto e o óbice colocado pelo pelo setor através de uma liminar que foi concedida no judiciário acaba por ocultar informações que são fundamentais para o manejo dessa questão e isso deixa nos deixa muito preocupado e muito surpreso porque de fato quem advoga a transparência ou que essa questão não traz nenhum problema de saúde levar ao judiciário para impedir a informação nos deixa bastante surpresos e o que que diz a lei 9.055 no dispositivo específico as empresas que manipularem ou utilizarem materiais portanto tanto as empresas de transporte quanto o comércio todas as empresas têm a obrigação segundo o regulamento que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde esse contexto está exatamente dentro da letra da lei mas foi impedido já desde 2006 dessas informações estarem a público e isso de fato dificulta o poder público de fazer uma análise de ter o seu conteúdo de informações um cabedal de informações suficientemente sério e honesto para tratar a questão agora fica sempre a pergunta por que apenas uma observação atuou no caso o estado juiz implementando uma liminar é exatamente posso só completar a resposta para ele é que o senhor subprocurador citou o artigo da lei 9055 mas não citou o decreto 2350 que o regulamentou e lá ele diz claramente que essa comunicação é nos termos do Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde está preconizando que se faça da forma com que as empresas foram à justiça porque não é simplesmente tem que comunicar existe no regulamento dessa lei a disposição de que deve atender a forma dita pelo Ministério da Saúde e se me permite eu só queria complementar que foi feita uma pergunta para quem me precedeu em relação às aposentadorias que ela foi perguntada e eu se o senhor me permitiu eu gostaria de complementar aposentadoria especial muito ao contrário do que foi colocado pelo nobre representante da Previdência Social não significa morte precoce se significasse eu diria que fazer dos aeronautas dos professores e outros tantos que não tem risco então essa situação as empresas sim e elas entendem que quem trabalha sob a condição de seja domianto ou de outras substâncias que com potencial risco à saúde podem ter e devem ter aposentadoria antecipada as empresas só não entendem e inclusive elas engrossam a fila dos trabalhadores é porque que a Previdência fazendo tudo isso nega a aposentadoria para quem se expõe ou quem trabalha com amianto ou negou durante muito tempo então eu espero ter respondido em parte essa situação das aposentadorias e só para completar se o Ministério da Saúde quiser saber quem trabalha exposto ao amianto ele também disse a GFIP tem todas as informações de quem trabalha e a própria RAIS as próprias informações do Ministério do Trabalho tem quem são os empregados no segmento muito obrigado então